Gente, dia desses eu subi à tribuna para denunciar uma cartilha que foi entregue, distribuída na Marcha da Maconha em Recife, feita não sei com que dinheiro, mas ela foi distribuída e ela afirmava que as pessoas que são tratadas em centro de recuperação, elas cultuam dentro desse centro de recuperação forçadas, são forçadas a cultuar. Então veja aí esses meninos em uma das nossas cruzadas. Alguém lá cultua forçado? Vocês são colocados na... Vocês vieram aqui forçado? Não? Alguém aí da frente veio aqui forçado? Quem veio feliz e dando glória a Deus no ônibus? Aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte, com milagre estou aqui. Milagres de Jesus, vão nessa força, Jesus é com vocês. Aleluia! E aí Obrigado.